Olá pessoal, bem-vindos a um tema que é bastante polêmico, que causa muito medo para quem está estudando legislação de trânsito no seu capítulo 15, das infrações de trânsito. Então, nessa aula, vamos trabalhar a letra da lei das aproximadamente 245 infrações, tá bom? Então, a princípio, vamos fazer aqui uma abordagem artigo por artigo, inciso por inciso, fazendo os principais apontamentos do que você precisa saber da estrutura da infração. Além da sua tipificação, você precisa enxergar quais são as penalidades e, se tiver, quais são as medidas administrativas, tá bom? Lembrem-se de reforçar esse estudo aqui na aula de penalidades. Na aula de penalidades, faz o link com essa aula aqui, tá bom, gente? Então, observem que para facilitar a memorização e leitura visual, classificamos as multas com as cores de acordo com as suas gravidades. Leve, verde, média, azul, laranja, grave, vermelho, gravíssima. Inclusive, também aproveitamos a oportunidade para fazer os apontamentos de infrações sem pontuações, crimes de trânsito e resoluções do CONTRAN. E tudo isso, gente, é atualizado já com a Lei 14.440 de 2022. Então, você está tendo o melhor material que a gente tem a oferecer para você. Espero que faça bom uso e que você passe a entender mais esse tema, esse capítulo 15, que, sem sombra de dúvidas, é o mais difícil caso venha a ser cobrado na sua prova, tá? Então, o primeiro desafio aqui é falarmos das infrações de natureza leve. Eu vou fazer uma leitura bastante objetiva, tá, gente? Então, vamos lá. Artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Penalidade multa, medida administrativa, não tem. Então, se não tem, não vou ler, tá bom? Não vou aprofundar muito, esqueça o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Não olhe para as fichas desse manual, olhe apenas para o texto, a tipificação desses artigos. Tranquilo? Artigo 179, inciso 2. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado nas demais vias. Quais são as demais vias? Arterial, coletora e local. Beleza? Artigo 181, inciso 2. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada de 50 centímetros a 1 metro é infração leve. Agora, se for afastado mais de 1 metro é infração grave. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 181, inciso 7. Estacionar o veículo nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Perceba que todas as infrações praticamente possuem a penalidade multa. Artigo 182, inciso 2. Parar o veículo afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro. Infração leve. Mais de 1 metro, afastado a mais de 1 metro é infração média. E se estacionar a mais de 1 metro é infração grave. Beleza, gente? Então, olha só como é confuso. Depois a gente vai abordar aqui, talvez a gente aborde por temas. Mas eu não vou prometer isso não, porque é complicado demais. É muita coisa aqui e precisamos sempre estar estudando, sempre estar lendo o texto da lei. E aí você esquematiza. Artigo 182, inciso 4. Parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Penalidade multa, medida administrativa, não possui. Artigo 182, inciso 6. Parar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização. Infração leve. Agora, se você estacionar nessa área aqui, é uma infração grave. Penalidade multa, não tem medida administrativa. Artigo 184, inciso 1. Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita. Penalidade multa, sem medida administrativa. Artigo 205, ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes. Penalidade multa. Artigo 224, fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. Lembrando que se perturbar a visão de outro motorista é infração grave. Artigo 227, o artigo 227 fala da buzina, tá gente? Inciso 1, usar buzina em situação que não há de simples toque breve como a advertência ao pedestre ou a outros, ou a condutores de outros veículos. Multa. Inciso 2, usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Inciso 3, usar buzina entre as 22h e as 6h. Inciso 4, usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização. Inciso 5, usar buzina em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN, que lá na sua resolução 764 ele especifica quais são esses padrões. Artigo 232, atenção. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório referidos neste código é uma infração que não tem a pontuação em sua natureza, tá gente? Perceba que a penalidade dela é a multa, mas não será aplicada a pontuação, apenas o seu valor. Medida administrativa, retenção do veículo. Quando a gente fala que sem os documentos de porte obrigatório tem vários documentos. Os principais que a gente conhece é a CNH e o documento do veículo, tá? Vale lembrar que tem que estar portando tanto o físico quanto o digital, isso é portar. Agora, se não estiver portando e o agente de trânsito tiver acesso ao sistema dele, então será dispensado o porte desse documento, não será a autuação, beleza? Mas só se tiver falando isso, acesso ao sistema informatizado. Se não tiver acesso ao sistema informatizado, o condutor deverá portar o documento dele do veículo. Aí, se ele não estiver portando, é uma infração cuja penalidade é multa, mas que não aplica a pontuação. Artigo 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Multa sem pontuação. Artigo 254, inciso 1. É proibido ao pedestre permanecer ou andar nas pistas de enrolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Multa 50% do seu valor, ou seja, metade de 88 e 38. Na prática não se aplica, tá? Se prenda a teoria, esqueça os casos concretos, esqueça a realidade. Aqui tem que se prender a teoria, tá? O legislador vai se prender a teoria aqui, tá? Então, o artigo 244 fala das infrações dos pedestres. Todas são infrações de natureza leve e todas, o valor da multa é 50% dele, do seu valor. O inciso 2. Inciso 3. Inciso 4. Inciso 5. Inciso 5. Inciso 6. Pronto, encerramos o primeiro desafio das infrações leves. Próximo bloco falaremos das infrações médias. Até daqui a pouco, gente.